da 20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e as deputadas façam seu registro biomédico no terminal. E, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovada e solicita sua subscrição. Estão querendo gravar aí ainda? A presidência suspende os trabalhos por 2 minutos. 8 de 2 de 2024, em que servidores da segurança pública foram impedidos de exercer o direito legítimo de se reunirem pacificamente sem armas na cidade administrativa em manifestação pacífica previamente noticiada. A presidência convida a tomar assento a mesmos os trabalhos do Sr. Marcelo Gleitson Dias Horta, presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícias do Estado de Minas Gerais. Convidamos o Sr. Vladimir Batista Dantas, vice-presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Minas Gerais, representando este ato o Sr. Jean Carlos Ottoni, presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Minas Gerais. Convidamos também a Sra. Luzana de Assis Moreira, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais. Convidamos também a Sra. Aline Rizio dos Santos, presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, como de praxe, fará questão de fazer a leitura do requerimento aprovado que deu origem a essa audiência pública, para que todos os presentes saibam o teor, o objeto da audiência pública, por quais motivos a audiência pública foi aqui convocada. Os deputados que subscrevem requerem, a V. Exª, os termos regimentais, e seja realizada a audiência pública para, com a presença do Coronel PM, da ativa, Carlos Frederico Ottoni Garcia, debater os fatos ocorridos no dia 8 de 2 de 2024, durante manifestação pacífica e previamente noticiada dos servidores da Segurança Pública na cidade administrativa. Na ocasião, por ordem expressa do Coronel PM, os servidores acompanhados de presidentes de sindicatos e associações, bem como dos deputados estaduais, Sargento Rodrigues e Cristiano Caporezzo, foram impedidos de adentrar o chamado espaço cívico, referência à esfera pública onde cidadãos se organizam, debatem e agem para influenciar a opinião pública e as políticas públicas. O Coronel PM, Carlos Frederico Ottoni, com sua ordem, impediu que os servidores da Segurança Pública exercessem o direito legítimo de se reunirem pacificamente, sem armas, em local designado para tanto, mesmo após o prévio aviso dos sindicatos, o Sindepo Minas e o Sindipen, ao Comando Geral da Polícia Militar, ao Batalhão de Guardas, à administração da cidade administrativa e à presidência da BH Trans. No mesmo ato, violou o livre e irregular exercício do mandato pelos parlamentares e representantes de classe que participavam da manifestação. Desta forma, diante da gravidade do exposto, imprecedível a convocação do Sr. Carlos Frederico Ottoni, Garcia, na qualidade de Coronel PM da ativa, nos termos do art. 100, inciso 7, do Regimento Interno, para, em reunião desta comissão, prestar os devidos de clarecimento, inclusive quanto ao flagrante afronta as garantias constitucionais a citar previstas no inciso 16, art. 5º da Constituição Federal. Presidência, feita a leitura do requerimento... ...e na qualidade também de autor, já que a autoria foi conjunta, desde o deputado ao deputado Cristiano Caporez, passo a fazer aqui as considerações iniciais e, posteriormente, nós passaremos a palavra ao Coronel PM Frederico. Comandante, o senhor pode ter a tranquilidade em que, pese alguns dos senhores terem ficado milindrados com a posição do presidente dessa comissão, até pelos documentos que foram enviados à Casa, e caso o senhor queira, eu faça até a leitura deles na íntegra aqui, porque não há, por parte dessa presidência, não há nenhum tipo de, eu diria, constrangimento, inclusive o próprio ofício que o senhor encaminhou aqui no dia 29, eu estou com ele de posse aqui. Se o senhor quiser, eu passo até as mãos do senhor, o senhor pode fazer a leitura dele na íntegra. O que aconteceu naquele dia? E por que nós estávamos participando daquele ato? Os documentos que foram encaminhados pelo Sindipen e o Sindepo Minas noticiou o comandante-geral da Polícia Militar, noticiou o batalhão de guardas, noticiou a BH Trans, noticiou a cidade administrativa, que faríamos uma reunião, que faríamos uma manifestação no espaço cívico. A reunião e a manifestação no espaço cívico não foi a primeira e nem será a última. Isso eu posso assegurar para o senhor, não foi a primeira e nem será a última. Durante o mandato anterior, as tratativas com o chefe do gabinete militar, o coronel Oswaldo, sempre foram de forma civilizada, educada, acima de tudo republicana, que é a pessoa que o senhor sucedeu no cargo. E jamais, jamais o coronel Oswaldo ou qualquer outro chefe de gabinete militar tentou impor qualquer restrição às manifestações no espaço cívico. E é por isso que o senhor foi convocado. O senhor impediu que não só os presidentes sindicatos no direito constitucional, que é a cláusula pétrea, não só o direito à manifestação, à livre manifestação de opinião e pensamento, de cobrar do governador uma recomposição de perda inflacionária. Vou repetir aquilo que eu repeti aqui antes do senhor sair na última data que aqui o senhor esteve. talvez não seja a preocupação do senhor enquanto chefe do gabinete militar, enquanto coronel da ativa do alto comando. Mas é a preocupação deste parlamentar, é a preocupação, inclusive, do colega coronel Sandro, deputado coronel Sandro, que acabou de chegar aqui, a qual o registro agradeço a presença, porque esteve conosco e tem apoiado as nossas lutas e reivindicações em defesa da classe. Pode não ser a preocupação do senhor, e eu sei até os motivos, posso imaginar quais são os motivos que o senhor não tem essa preocupação em estar ali preocupado com a recomposição da perda inflacionária. Porque toda essa audiência pública, ela gira em torno disso. É uma manifestação legítima, pacífica, ordeira, acima de tudo, protestando para cobrar do governo aquilo que o próprio governador, da qual o senhor é chefe militar, assinou o documento em ata, se o senhor não tem essa ata, eu posso disponibilizá-la para o senhor, ela assinou um documento, coronel Sandro, junto comigo, assinou esse documento, estava lá presente, participou de fevereiro de 99, a novembro de 99, de uma ata, ele assumiu um compromisso para pagar em três parcelas, pagou uma e o governador Romeu Zema deu o calote em duas parcelas nos servidores. Só que ele não deu o calote apenas nos servidores. Ele deu o calote no comandante-geral da PM, deu o calote no chefe do gabinete militar que assinou o documento, na época o coronel Oswaldo, ele deu o calote no chefe da Polícia Civil, ele deu o calote no secretário de segurança, ele deu o calote em mais de 15 sindicatos e associações e nove parlamentares, cinco deputados federais e quatro estaduais. Então, a cobrança que nós fazemos do governador é exatamente isso. O governador esteve na própria associação dos oficiais em setembro de 2022, durante campanha, as minhas assessoras de imprensa estavam lá, gravou o vídeo, se eu quiser eu zimbo o vídeo também, foi na Rede Globo, disse que a recomposição da perda inflacionária é um direito do servidor, que não pode o legislativo ter todo ano, o judiciário ter todo ano, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria, porque só o Executivo. O setor privado não é assim, é desse jeito que ele se expressou, Marcelo, desse jeito. Isso em vídeo, na Rede Globo, dentro das associações oficiais. E o que ele fez? Até hoje, passaram 2020, desse mandato, 2022, 2023, e até agora, nenhuma manifestação do governador. Então, o direito de cobrar é um direito, primeiro, porque está previsto na Constituição, está lá no artigo 7º, inciso 10, o senhor conhece, é assegurada a revisão geral anual. Cadê a revisão geral? Eu fiz uma lei aqui, comandante, para obrigar o governo a comunicar qual é o índice. o governo não cumpre a lei. O governo não cumpre a lei. E aí, o que resta aos servidores? Protestar, reivindicar e cobrar. Não resta outra coisa? E aí, marca-se a reunião, marca-se a manifestação, e a gente recebe a ordem que o senhor estava impedindo que o Cardson adentrasse lá para o espaço cívico para que a gente pudesse fazer a manifestação. Não há como fazer uma manifestação no espaço cívico e verbalizar sem Cardson. O senhor pode dizer aqui, não, deputado, vocês poderiam ter entrado lá? O senhor pode usar esse argumento. Mas sem o Cardson? Como é que você vai falar para aquele tanto de pessoas? Como é que eu vou fazer o secretário de Estado nos ouvir lá? Apenas com a minha voz? Isso não seria, não seria, ninguém conseguiria fazer isso. O Cardson é apenas um instrumento para que as nossas vozes possam chegar. Então, quando o senhor dá uma ordem como a que o senhor deu, o senhor viola um direito constitucional. O senhor viola uma cláusula pétrea. O senhor viola aquilo que, ao meu ver, o senhor não tem autoridade para contrariar o dispositivo da Constituição. Seja na condição de coronel da ativa, seja na condição de chefe de gabinete militar, eu não vejo. Então, talvez, o senhor traga aqui algumas informações, porque é para isso que o senhor veio aqui, para mostrar por que o senhor não permitiu que a gente adentrasse o Cardson. vou repetir. Coronel Sando, o senhor não estava aqui no dia? Eu, antes mesmo de tomar a decisão de fazer essa audiência pública, junto com o deputado Caporezzo, eu liguei para o coronel Piazza, comandante-geral da instituição. Que, ao meu ver, e é bom que o que eu vou falar aqui fique registrado nos anais dessa casa, que, ao meu ver, é o maior culpado de tudo o que está acontecendo nas relações entre o Legislativo e a instituição Polícia Militar. Porque parece que, até hoje, ele não largou a condição de DRH para virar comandante-geral. Ele não entendeu a função dele ainda. Parece que ele não entendeu a função dele ainda de comandante-geral de relacionar com poderes de órgão em nome da instituição. Bom, mas não serei eu que vou ensinar ele. acho que, se ele percorrer os trâmites da corporação por 30 anos, ele deve estar mais do que habilitado. Se ele assessorou dois comandantes-gerais diretamente, ele deveria estar mais que habilitado. Então, coronel Sander, eu liguei para o coronel Piazza, falei, comandante, o senhor, eu estou tomando conhecimento aqui, porque eu conversei com o major, estou tentando lembrar o nome dele, talvez o senhor vai me dizer aqui o nome do major. Porque ele que me disse claramente que o senhor havia dado essa ordem. O major lá do batalhão de guarda. Do batalhão de guarda. Major Fortinho, claro. E que foram lá estacionar as viaturas lá na cancela e não permitiu que o cardson viesse e todos nós que estamos aqui fomos impedidos de entrar. O coronel Sander já participou lá. Nós já fizemos uma audiência pública, comandante, com a comissão lá naquele espaço cívico em cima do caminhão. O coronel Sander participou. nós abrimos a comissão em cima do cardson. Por quê? Porque a Assembleia pode deslocar para qualquer lugar. Então, eu gostaria de saber do senhor por que o senhor... Primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte. O senhor deu a ordem, foi para o major que estava lá, porque ele foi para lá. Eu queria saber para quem o senhor deu essa ordem. presidente, antes, eu tenho um compromisso daqui a pouco, se a V. Exª pudesse me permitir que eu fizesse o uso da palavra... Perfeito. Não, não sei se o senhor já terminou, mas eu tenho um tempo. Eu ia passar a palavra para ele poder responder diretamente. antes dele responder, ok, gostaria de manifestar. Obrigado, senhor presidente. Gente, cumprimentar aqui quem está conosco hoje, além do presidente, deputado sargento Rodrigues, coronel Carlos Frederico Ottoni Garcia, chefe do Gabinete Militar do Governador, senhor Marcelo Gleidson Dias Horta, presidente do Sindicato dos Escrivães, Vladimir Batista Dantas, vice-presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Minas Gerais, aqui representando o presidente Jean Carlos, Alexander Luiz da Paixão Ferreira, presidente da Associação Mineira dos Policiais Penais e Servidores Prisionais, a MASP, vice-presidente da Associação Nacional das Polícias Penais do Brasil, senhora Luzana de Assis Moreira, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Sócio-Educativo do Estado de Minas Gerais, e a senhora Aline Riz dos Santos, presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil de Minas Gerais. Prazer estar com vocês mais uma vez. Senhor presidente, vossa excelência, eu, coronel Frederico, que ainda está na ativa, mas nós sabemos o quão são às vezes delicadas as relações que nós temos no dia a dia para fazer, cumprir ordens de superiores, atender o interesse público, cuidar dos nossos comandados e, acima de tudo, cuidar daqueles que precisam dos nossos serviços, que estão restritos ao Estado de Minas Gerais, a toda a população mineira. O coronel Frederico, o que eu tenho conhecimento sobre a vida profissional dele é de que é um profissional de conduta das mais ilibadas possíveis, construiu uma carreira de êxito na Polícia Militar, chegou ao último posto, posto máximo, e hoje ocupa uma das três funções mais importantes da Polícia Militar de Minas Gerais, dos militares aqui no Estado de Minas Gerais, como chefe do gabinete militar. E, como qualquer militar da ativa e também da reserva, nós não perdemos esse vínculo, ele está sujeito ao cumprimento de ordens e as ordens ele tem que fazer cumpri-las, exceto se elas forem manifestamente ilegais. Eu tenho certeza absoluta e nem conversei com o coronel Frederico sobre isso aqui. Conversamos, comandante, sobre a sua vinda aqui? Não. Nenhum de nós, seja da ativa da reserva da PM, sócio-educativo, polícia penal, polícia civil, nenhum de nós é contra qualquer ação que vá fazer com que a recomposição salarial da categoria seja atingida. Com todo esse histórico que a V. Exª falou aí, do qual eu tive a honra de participar e não participei só por dever, participei porque eu quis e eu quero. Eu não fui escolhido para representar a segurança pública, ninguém me escolheu para representar a segurança pública. Eu fui predestinado a partir do dia 5 de fevereiro de 1983, quando eu cruzei os portões da Academia Militar do Prado Mineiro. e, desde então, eu tenho feito isso em todos os ambientes. Estou fazendo essa contextualização porque, muitas das vezes, nós, e eu também, me vejo muito insatisfeito porque as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos. Nossa, como eu queria que aquelas duas parcelas de 12% tivessem sido creditadas na nossa remuneração? mas não foram. Como que eu queria que aquele acordo que nós gastamos um ano, sargento Rodrigues, lembra-se, quantas reuniões, quantas manifestações... Dez meses de reuniões com o governo. Para que... Dez meses. Fechássemos um acordo que depois ele foi infrutífero com o pagamento somente de uma parcela de 13%. Então... Porque o governador deu calote. Deu calote em duas parcelas. Não foi cumprido aquilo que foi acordado porque foi assinado. Então, o seguinte, hoje nós nos vemos numa típica situação em que temos recomposições para ser feita, o governo sinaliza, pelo menos até agora, que por questões legais, constitucionais, enfim, não vai poder dar recomposições diferenciadas para nenhuma categoria, exceto para a educação, porque tem uma questão nacional, que todo ano é reajustado o piso. Só que ninguém também aceita com satisfação o fato de que poder judiciário, poder legislativo e ministério público, todos os anos, tem uma recomposição salarial para fazer frente às perdas do ano que passou e nós não temos. Ninguém aceita isso. agora nós temos é que buscar qual a alternativa que nós vamos fazer valer para que o governo entenda que nós precisamos disso também. A lei que V. Exª é o autor dela, que foi aprovada, que tem que divulgar os índices, não acontece. Isso aí tudo bem. Agora, eu tenho certeza absoluta que o coronel Frederico e qualquer militar da ativa, qualquer policial civil que esteja ainda no serviço, qualquer um desses, sócio-educativo, polícia penal, na ativa ou na reserva. Todos nós estamos buscando uma forma de conseguir a recomposição. Então, por isso é que eu reitero a V. Exª é que, às vezes, e eu fui comandante, o senhor também foi comandante no seu nível, às vezes nós temos ordens a cumprir e nós temos que fazer com que essas ordens sejam cumpridas. Muitas das vezes nós vamos desagradar pessoas, nós vamos desagradar até mesmo nossos colegas. Eu tenho certeza que o coronel Frederico tem as explicações adequadas para os eventos e as ações que foram tomadas no dia 8 de fevereiro. Eu não estava presente, mas o relato é de que houve um cerceamento de acesso ao ambiente lá. Se ele o fez, eu tenho certeza absoluta que ele não deu uma ordem ilegal, que ele não cumpriu uma ordem ilegal, que ele só buscou na esfera das suas atribuições fazer valer a lei, porque ele está subordinado a ela, fazer valer a subordinação a seus superiores hierárquicos, porque ele está subordinado a eles, mas, acima de tudo, conciliar todos esses interesses para que ninguém saia ferido daquele momento em que ele foi obrigado a tomar uma decisão. Reitero aqui o meu compromisso com a segurança pública de que, a meu modo, e cada um tem a sua forma de reivindicar a nossa recomposição. O sargento Rodrigues tem a forma dele agir, eu tenho a minha forma, a delegada, os delegados têm a forma dele agir, mas desafio alguém falar que, se em algum momento, eu fiz algum voto contrário à segurança pública nessa casa, muito pelo contrário. todos a favor e com defesa. Então, para encerrar, senhor presidente, parabenizar a vossa excelência por estar sempre nesse caminho buscando defender a nossa classe, a todos aqueles que estão aqui hoje na mesa para debater esse assunto com o coronel Frederico, na mais cordialidade e lianesa possível, porque ele é um profissional da polícia militar, um coronel respeitado, que conseguiu respeito por mérito dentro da polícia militar, merece o nosso respeito, o meu ele tem desde sempre, e saiba, comandante, tenho certeza absoluta que as ações que vossa excelência eventualmente tenha tomado naquele dia o foram para conciliar interesses e não gerar mais conflitos, embora, eventualmente, possa ter desagradado a alguns. E assim, senhor presidente, eu encerro, até me desculpando antecipadamente, porque eu me programei para estar na audiência, como vossa excelência sabe, mas apareceu um compromisso de natureza pessoal que eu tenho que estar presente, mas um bom trabalho para a comissão, deputado sargento Rodrigues, obrigado por tudo que vossa excelência já fez por nós quando eu estava na ativa e também na reserva antes de eu virar deputado. Eu não sou ingrato, eu reconheço o valor das pessoas, por isso que acho que acredito que eu esteja aqui na Assembleia também, porque construí a minha vida em cima de gratidão, respeito, admiração por todos aqueles, independentes que eles fossem meus subordinados ou meus superiores, porque eu devo isso a qualquer ser humano. Muito obrigado. Registra-se as palavras do Lúcio, colega deputado Coronel Sandro, que a gente tem a grata satisfação de tê-lo aqui, inclusive como membro da Comissão de Segurança Pública desta Casa, pessoa também que reputo o meu respeito, a minha admiração e mesmo, inclusive, ainda quando era Tenente Coronel e Coronel da Ativa, sempre tivemos um excelente relacionamento e um respeito de mão dupla. Eu quero também agradecer aqui e registrar a presença e convidar para tomar assento, já estava, já que foram devidamente convidados, eu sou Renato de Alcino Vieira, diretor regional oeste dos sindicatos delegados de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, do senhor Antônio Marcos Pereira, vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que estavam devidamente convocados, e também do senhor Alexander Luiz da Paixão Ferreira, presidente da Associação Mineira dos Policiais Penais e Servidores. também registramos e agradecer a presença do coronel Damásio, da coronel Rosângela, e do major Anivaldo, nosso dileto amigo major Anivaldo, que se fazem presentes. Bom, eu só queria, é uma pena que o coronel Sandro acabou de sair, o objeto da reunião não se trata aqui da vida profissional do coronel Frederico, essa aí, obviamente, que nós não vamos discutir aqui, porque não é a conduta profissional da carreira do senhor que está sendo questionada, e eu sou regimentalista, o senhor vai observar isso, para quem, tanto é que quando o senhor tomou a palavra na última vez, logo a fala do deputado coronel Caporeza, o deputado Cristiano Caporeza, eu falei, comandante, por quatro vezes, comandante, comandante, aguarde, porque a palavra tem que ser passada, é o rito regimental aqui dos trabalhos da comissão. E, obviamente, esses sindicatos que estão aqui convidados, formalmente, estão aqui porque estavam lá, estavam lá, também se sentiram devidamente os seus direitos negados naquele episódio do dia 8. Mas eu queria só complementar, o próprio coronel Sandra, que já também trouxe, reforçou a tese, o objetivo da manifestação do dia 8, cobrar do governador. Eu disse para o senhor, não foi a última, não foi a primeira e nem será a última. Mas, diferentemente do senhor, à época, quando estava lá, sentado naquela cadeira, o coronel Oswaldo, que o senhor sucedeu, era o contrário. Todo apoio era dado pelo gabinete militar. Até a ambulância foi colocada à disposição lá para que os sindicatos e associações pudessem fazer. vou repetir para o senhor, por duas vezes a comissão adentrou com o cardson e levou até aquele espaço cívico. Então, aquele espaço cívico é o local onde nós já fizemos dezenas de manifestações e, com certeza, faremos outras manifestações. Muito provavelmente, após essa audiência pública, nós faremos novas manifestações lá naquele mesmo. E será comunicado formalmente pelos sindicatos, porque aí já não cabe a pessoa do deputado, a não ser que seja a comissão. Aí, nós formos, de forma oficial, a Assembleia mesmo se comunica. Então, só queria deixar isso consignado que o objetivo da manifestação era reivindicar e cobrar, porque, infelizmente, só na diplomacia política o governo não tem nos ouvido. Basta perguntar aqui o próprio deputado Coronel Sando. Nas tratativas políticas, políticas, o governo não dá a mínima. Então, o governo tem que ser cobrado publicamente para que a população saiba, para que as pessoas lá fora, para que a imprensa saiba que a classe da segurança pública está com os seus salários corroídos pela inflação dos últimos sete anos. E, certamente, a base das instituições é que tem sofrido mais. e daqui a pouco nós vamos ter anunciado aí o envio do projeto de lei cobrando mais 3,5% da saúde. Ah, mas de onde o senhor tirou isso? O secretário de governo. O próprio secretário de governo falou isso textualmente comigo. Então, não é boato, não, Major Anivaldo. É o Gustavo Aladar, secretário de governo. E eles estão prestes a anunciar algo em torno de 3% e em contrapartida para os militares especificamente vai vir mais 3,5%. E o senhor acha que um soldado está feliz com um anúncio desse? Que um cabo, um sargento, que são as nossas graduações que têm o menor salário, será que eles estão felizes por isso? Ou o deputado deveria ficar aqui simplesmente fazendo papel de cara de paisagem, não cobrar do governador, não falar nada? O deputado coronel Santos foi muito sucinto ali quando ele fala, o governador não cumpriu, ele deu calote. Ele deu calote porque um homem sério, um homem honrado, não assina um documento e descumpriu ele. Foi o que o governador fez. O governador, para nós, ele não tem palavra, é um homem que não tem honra, não tem palavra. Foi isso que ele fez. Porque ele manda um comandante-geral da PM assinar um documento, um chefe do governador militar, um secretário de segurança, chefe da polícia civil, nove deputados, quinze sindicatos, documento tem trinta e uma pessoas, doutor Renato, trinta e uma pessoas assinando aqui o documento, paga, uma, ele fala nas duas, deixa para quando, mas agora não foi o caso do salário dele nem dos secretários. Dele não, dele e do secretário foram três por cento, você viu como é que é contraditório. Então não resta. Então não será esta, não será a última, não a primeira e a última. Nós vamos continuar manifestando. Vamos continuar. Vamos continuar nessa administrativa, na Praça de Estação, na Praça Sete, aqui na Praça da Assembleia. Vamos continuar, porque não há outra solução. Se houvesse, coronel Rosário, se houvesse outra solução, nós teremos buscado. Porque no judiciário não adianta ir. Não tem jeito. O governo só entende isso. a não ser o dia que a Constituição da República for mudada e falar que a revisão geral anual é obrigação e tem que ser dada até mestal de cada ano. Ponto. Até lá, comandante, até lá nós vamos ter que continuar lutando bravamente. E daqui a pouco o senhor vai passar. O senhor vai para a reserva também. E nós vamos continuar lutando. Nós vamos continuar lutando. Como a Rosângela já foi, como o Damas já foi, como o Cirilo já foi, e a gente continua lutando. Porque senão o governo não nos ouve. Eu fiz duas perguntas para o senhor inicialmente. Eu até tinha anotado aqui. Depois o senhor confirma para mim se é o major Fernando Alves Lima, se é o major que estava lá. O senhor confirma para mim se é ele que estava lá. Me parece se ele era o comandante ou subcomandante do batalhão de guardas, que é que fez cumprir a ordem do senhor lá na ponta da linha. Então, foi o senhor mesmo que deu a ordem, a pergunta, foi o senhor mesmo que deu a ordem, se a ordem foi direta para esse major que estava lá e os demais, porque foram eles que postaram as viaturas e impediram que a gente adentrasse no carro de som. E, com base em qual lei que o senhor deu essa ordem para que ela pudesse impedir que a gente fizesse. O senhor tem a palavra, fique à vontade. Bom, excelência, presidente dessa comissão, deputado Sargento Rodrigues, a quem eu cumprimento cordialmente com o meu bom dia. Na pessoa do senhor, permita-me cumprimentar todos os demais presentes na mesa e neste auditório. Eu queria solicitar do senhor formalmente, porque eu acredito que a imagem pode ser esclarecedora, são imagens do vídeo do circuito de segurança que faz a filmagem externa da cidade administrativa. Eu queria solicitar ao senhor que pudesse ser passado aqui para que eu pudesse fazer alguns esclarecimentos em cima dessas filmagens. Essas filmagens foram feitas antes do senhor dar a ordem ou depois do senhor dar a ordem? Elas têm antes e depois. Então, vamos primeiro ao objeto da audiência. O senhor tem a palavra, o senhor fica à vontade. Se eu julgar conveniente, a gente pede para exibir o vídeo. Se eu julgar, a gente fica sem o vídeo. Está bom? Perfeito. Eu só gostaria que se houvesse negativo fosse constado em ato e aí eu vou explicar qual é o conteúdo que tem no vídeo. E eu vou fazer questão de pedir à consultoria da casa que fique registrada a fala do senhor. Isso aqui é nota estaque gráfica. Tudo o senhor está falando está gravando em áudio e vídeo. Então, são documentos oficiais da Assembleia. Ok? Obrigado. Bom, então, passando aos esclarecimentos, eu vou me ater a explicar os motivos pelos quais o carro de som não foi autorizado a adentrar na Praça Cívica. Mas, respondendo às duas perguntas iniciais do senhor, eu reafirmo que a ordem para que o carro de som não adentrasse a Praça Cívica foi minha, ela partiu de mim. Ela foi para o major, que é o responsável pela segurança da minha equipe. Então, acredito que ele que tenha feito a interlocução com o major Fernando, que é o subcomandante do Batalhão de Guardas. Bom, deputado, nós temos aqui em que pese o gabinete militar, ele não foi comunicado formalmente por nenhuma das entidades, mas eu começo aqui com o... Eu pedi, então, à polícia militar o ofício que ela recebeu comunicando a reunião. Esse ofício, ele é datado dia 6 de fevereiro, o ofício aqui direcionado ao coronel Rodrigo Piaz, comandante-geral da polícia, assinado pela senhora Maria de Lourdes, presidente do Sintipo Minas. Ela aqui faz referência ao artigo 5º, inclusive, ela faz aqui a transcrição do artigo 5º e eu ressalvo aqui a parte que fala desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Ela continua dizendo, comunicando, e me permitam ler, comunicar previamente que a categoria dos delegados de polícia representados realizarão conjuntamente com outras categorias de segurança pública uma manifestação dia 8 de fevereiro de 2024, quinta-feira, a partir das 13 horas, na rodovia Papa João Paulo II, 4001, bairro Serra Verde, Belo Horizonte, na cidade administrativa e adjacências. Então, ela especifica o local onde vai ser feita a manifestação. Bom, eu preciso recorrer aqui porque um bom militar ele rege-se por cumprimento de normas. E eu trago aqui o artigo 99 do Código Civil que traz a definição do que são bens públicos. E o seu inciso 2º ele fala o seguinte, são bens públicos de uso especial tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive de suas autarquias. Repórter-me também ao decreto 45.357 de 2010 que define a área de afetação e as normas de segurança da cidade administrativa. o seu artigo primeiro ele rege-se da seguinte forma, a área compreendida no perímetro da cidade administrativa, presidente Tranquedo de Almeida Neves, é bem público de uso especial, afeta as atividades do governo e de administração pública do Estado de Minas Gerais. Parágrafo único, qualquer prática, aí vem de comércio, prestação de serviço ou outra atividade estranha aquelas descritas no CAPT, no perímetro da cidade administrativa, depende de prévia autorização inciso 1 do Gabinete Militar do Governador e o inciso 2 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Bom, percebe-se então, senhores, que o espaço, inclusive, não somente da Praça Cívica, mas de todo aquele entorno, inclusive incluindo aquela rua que faz o contorno na cidade administrativa, ela é um bem público de uso especial. sendo um bem público de uso especial, isso garante adotar normas internas de regulação. E, nesse sentido, em relação ao evento, eu reporto-me aqui também ao ofício da Diretoria de Mobilidade e Áreas Externas, que é uma diretoria que está vinculada à CEPLAG. Esse ofício circular é datado de 3 de janeiro de 2024 e ele regula especificamente estacionamentos na cidade administrativa. E, dentro dessas especificações, ele detalha aqui o seguinte, o estacionamento de veículos na Praça Cívica, e detalhe ainda entre parênteses, em frente à entrada do auditório JK e nas vias da cidade administrativa, é proibido. sujeito à multa, bem como outras penalizações junto à concessionária. Ele vai mais adiante aqui e rege-se da seguinte forma ainda. Em casos excepcionais, é possível o acesso de veículos oficiais caracterizados à Praça Cívica para o desembarque e embarque de passageiros em eventos no auditório JK. Bom, naquela data, gostaria de rememorar aos senhores que estava acontecendo um evento da saúde sobre qualificação e manejo clínico para arboviroses. A solicitação na agenda do auditório foi realizada no dia 21 de dezembro de 2023. e esse agendamento aqui consta no dia 7 e 8. A data que no dia 8 coincide com a atividade da reunião hora programada. Bom, nesse sentido, senhores, havendo duas reuniões previstas no momento em que... E aí é onde eu queria especificar a motivação da nossa decisão e o vídeo seria bastante esclarecedor, a primeira parte do vídeo traz imagens de servidores fazendo a fixação de faixas de protesto nas estruturas da cidade administrativa onde está localizada a Praça Cívica. Na sequência das imagens, ela capta a presença, a chegada das pessoas que participariam da reunião inclusive capta a presença de vossa excelência no pilotis do prédio Tiradentes. O pilotis do prédio Tiradentes está depois da Praça Cívica ainda, para quem, logicamente, parte do acesso pela área cívica. Bom, ele ainda acompanharia, a filmagem traria a chegada e o aumento das pessoas naquela área da Praça Cívica e eu gostaria de ressaltar que, em uma imagem, é possível verificar que, em dado momento, um cidadão que não é do gabinete militar do governador, que não é da polícia militar, ele faz um chamamento para aquelas pessoas que estão, até aquele momento, concentradas no pilotis do prédio Tiradentes. e percebe-se que elas atendem a essa convocação, e aí as imagens vão mostrar isso, as pessoas que estavam na parte de baixo do pilotis do prédio Tiradentes se deslocam para onde o carro de som foi autorizado a permanecer. E onde o carro de som estava autorizado a permanecer? É na via que circunda a cidade administrativa. percebe-se que ali onde é o local de entrada na Praça Cívica por veículo existe uma cancela, ou seja, aquela não é uma via de circulação que está aberta ao público. Se qualquer um dos senhores chegar lá, precisará de uma autorização de alguém para abrir aquela cancela. Então, naquele momento, o veículo permaneceu lá. As imagens seguintes vão mostrar que as pessoas saíram da parte do pilotis do prédio Tiradentes se deslocaram até onde o carro de som permaneceu e lá, sim, houve a manifestação, houve a fala, houve a reunião. Na sequência, e aí, só voltando um pouco, na verdade, ninguém foi proibido de permanecer na Praça Cívica, ninguém foi proibido inclusive de acessar o pilotis do prédio Tiradentes e as pessoas não foram retiradas de lá, as pessoas foram convidadas por um cidadão e as pessoas que lá estavam atenderam o chamamento. Dali, ao final daquela manifestação que aconteceu nessa via que é em torno da cidade administrativa, depois verificas que os presentes daquela reunião deslocaram-se para a rodovia MG10, fazendo o bloqueio da pista primeiro no sentido Belo Horizonte e, na sequência, o fechamento da pista sentido Confins. Bom, a grande questão, então, eu acho que fica nítido pelas questões jurídicas aqui, normativas, que a gente teria, sim, a legalidade para fazer qualquer tipo de intervenção e de proibição, e ela não foi feita. O acesso das pessoas à praça cívica aconteceu, elas não foram retiradas e seria totalmente permitido, sem o carro de som, que aquelas pessoas fizessem o ato para o qual elas estavam presentes naquele local. Ainda assim, de acordo com a norma, poderia-se ser feita, inclusive, a proibição do carro de som de permanecer naquela via. Só que, logicamente, nós atuamos com o princípio da razoabilidade e entendemos que ali não atrapalharia a reunião que havia sido convocada antes no auditório JK, marcada desde dezembro do ano passado. Então, nós possibilitamos, de forma segura, que as duas reuniões, elas acontecessem. E cabe salientar aqui, e seria a última imagem que eu iria passar, que a distância do ponto central da Praça Cívica até onde o carro de som foi colocado e permitido que ali ficasse para o ato, ele não é superior a 150 metros. E tanto é que depois, a partir do momento que a manifestação se deslocou para a via, para a rodovia, para a MG10, eu aí sim perco qualquer tipo de poder sobre qualquer decisão. Então, os atos para os quais eu estou esclarecendo aqui e estou justificando são todos aqueles que aconteceram dentro dos limites da cidade administrativa. E gostaria de ressaltar, cidade administrativa, para todos os efeitos, inclui todas aquelas edificações e ainda assim a Praça Cívica e aquela via que a circunda em todos os prédios, que logicamente serve de acesso às estruturas prediais daquele espaço público. E aí, logicamente, a Praça Cívica tem, por todos os motivos que eu expliquei, as condicionantes de uso e, logicamente, baseada nessas condicionantes é que nós tomamos a decisão. Então, só ressaltando que a única coisa que foi proibida foi, de fato, o carro de som. As pessoas estavam lá, permitiu-se que permanecessem lá e, em um momento, elas foram retiradas de lá por ordem minha ou por qualquer ação do gabinete militar. Elas saíram de lá em atendimento a um chamamento que houve de um cidadão, reforço, não pertence ao gabinete militar do governador. Ok. Mais alguma coisa, comandante, o senhor queira acrescentar? Eu queria saber se o vídeo vai ser autorizado por vossa excelência. Por enquanto, ainda não, porque eu acho que o senhor já falou das próprias imagens, até porque todos que estão aqui estavam lá. Então, o que o senhor falou, nós também temos conhecimento. Eu queria saber se o senhor quer acrescentar mais alguma coisa que o senhor já falou por 13 minutos e eu estou franqueando a palavra para o senhor. Só se haver novas considerações por parte do senhor. Ok. Não, haverá sim. Bom, comandante, em que pese os milíndres da última audiência, todos que aqui comparecem, nós tratamos com respeito e com educação e assim sempre será. Todos que aqui comparecem. A gente só não não é da prática de ficar, como alguns parlamentares fazem aqui, que são da base de governo, que quando vem um secretário fica dando tapinha nas costas e sorrindo. isso não é minha prática, eu não faço isso com o secretário que vem aqui tratar, até porque a Assembleia exerce o controle e a fiscalização dos atos do poder executivo. Então, o senhor pode ficar absolutamente tranquilo que o senhor será sempre tratado com respeito e com educação aqui na comissão. O senhor, não precisa ter dúvida, não. Isso é uma condição sine qua non para que a gente trate as autoridades e os convidados que aqui venham. a não ser que do outro lado não haja a recíproca não seja verdadeira. Então, o senhor pode ficar muito tranquilo. E todos os atos que nós praticaremos aqui, eles também têm respaldo. Ora regimental, ora constitucional, ora, sobretudo, o arcabouso jurídico. Quando o senhor diz que eu sou tão parado no artigo 99 do Código Civil, que também conheço, quando o senhor cita aqui o decreto e outras regulamentações internas, eu queria pedir à minha assessora, eu fiz aqui, eu não sei quem está controlando isso, se é a minha assessora, se é aqui atrás, eu elenquei aqui três dispositivos constitucionais que estão lá petrificados no artigo 5º, que seria muito bom o senhor tê-los ver, e eu queria que todos aqueles que estão acompanhando possam ver. Eu coloquei o inciso 15, o inciso 16 e o parágrafo 1º. Não, esse não. Não é esse não. tem como ampliar essa imagem? Não, foi muito. Bom, está bom, deixa, quem está lá está vendo. O inciso 15, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa nos termos da lei nele entrar, permanecer o dele e sair com seus bens. Esse 16, todos podem reunir pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. O aviso foi dado por duas instituições, o Sindepen, que é o Sindicato Policiais Penais, e o Sindepo Minas, que é o Sindicato dos Delegados, aqui representado pelo doutor Renato, nessa mesa. Quando a gente fala desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, é o mesmo local. Ninguém convocou a reunião para o edifício JK, que, por sinal, eu e o sargento que trabalha comigo, recebemos uma pessoa que saiu lá de dentro e ela perguntando o que vocês vão fazer aqui, nós vamos fazer ali uma manifestação no espaço cívico. Ela falou, vocês são de que área? Não, nós somos da área da segurança, não, nós somos da área da saúde, nós vamos fazer um evento ali. Só que aquele prédio tem acústica. E se o senhor pegar a distância, e pode ser feito até pelo Google Maps, até daqui, entre onde o Cardson ficou, o prédio JK, onde estava ocorrendo o evento da saúde, que não é o mesmo local, vou deixar isso aqui consignado, não é o mesmo local, e o espaço cívico, onde o Cardson ia ficar lá, lá perto daquela escada, onde estavam fixadas as faces, que o senhor mencionou, eu posso afirmar para o senhor que a distância do Cardson até lá talvez seja menor do que a do Cardson onde estava para o espaço lá. Então, não deixar claro, comandante, primeiro, não era o mesmo local. Nós não estávamos frustrados. Segundo, dentro do prédio JK, a área da saúde poderia realizar seu encontro perfeitamente, sem nenhum problema, porque lá tem a inclusiva acústica, que lhe permite fazer o evento sem nenhuma interferência externa. Mas, o parágrafo primeiro do artigo 5º, comandante, diz o seguinte, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Nós chamamos isso de norma de eficácia plena. Eu, quando estudei isso no meu curso de direito, quando dibrucei sobre direito constitucional, eu sei a força normativa que tem esse comando jurídico. Então, ao meu ver, o senhor comete abuso de autoridade quando o senhor impede que o ato aconteça descumprindo a construção da república e descumprindo cláusula pétrea. Essa é a minha avaliação. E, por isso, nós chamamos a audiência. Até porque essa audiência, ela pode ser, inclusive, pedagógica. Ela pode ser pedagógica para todos, para a Assembleia, para os sindicatos, para o gabino militar, para o comando-geral da Polícia Militar, para que atos como esse não voltem a acontecer. Ali, eu só tinha dois parlamentares e exercícios de atividade, tanto eu como o deputado Caporezzo, e repito para o senhor o que nós estávamos fazendo lá com essa manifestação. Cobrando aquilo que o governador prometeu pelo menos umas três vezes e não cumpriu até hoje. E eu repito. Talvez não seja a preocupação do senhor está preocupado com a reivindicação salarial. Essa é uma avaliação minha. O senhor tem todo o direito de discordar. Todo o direito. Mas é uma avaliação minha. Do deputado Sargento Lula, inclusive do deputado Caporezzo, que, por motivo de compromisso em Brasília, não pode estar aqui hoje. A impressão que nós temos é que o senhor não está muito preocupado com a recomposição da perda inflacionária da instituição que o senhor pertence. talvez o senhor pode alegar que não é a função do senhor enquanto chefe do gabinete militar. E eu vou entender. Mas a impressão que nós temos é essa. E por quê? Porque se nós estamos lá reivindicando uma questão salarial, reivindicando um direito, e o direito está previsto na Constituição, que o senhor conhece, que está no artigo 37, inciso 10, que é a revisão geral anual. E eu vou exibir aqui, o que eu vou exibir aqui, comandante, é público. O que eu vou exibir aqui é público. É de domínio público, de acesso ao público, para qualquer um possa acessar. E isso tem incomodado muito as forças de segurança pública e principalmente a base da instituição. Tem uma lei, a lei federal, que eu queria que a assessora colocasse, porque, para a gente chegar ao ponto que a gente deseja, é a lei federal 14.520, de 9 de janeiro de 2023. Essa lei é a lei que fixa o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa é a lei. Lá no inciso 15 do capítulo do artigo 48 da Constituição. O subsídio mensal do ministro do Supremo Tribunal Federal, do referido no inciso 15 do capítulo do artigo 48 da Constituição Federal, observado o disposto no artigo 3º desta lei, será de 46.366,19 centavos. E aqui vem falando as datas como ocorrerá esse reajuste. Inciso 1º, 41.650,92 a partir de 1º de abril de 2023. Inciso 2, 44.008,52 centavos a partir de 1º de fevereiro de 2024. Inciso 3, 46.366,19 a partir de 1º de fevereiro de 2025. Obviamente, comandante, à medida que o Supremo Tribunal fixa esse teto, os Estados ficam seu subteto. E aqui, não é diferente em Minas Gerais. Infelizmente, ou felizmente, quem está lá no topo da pirâmide da Polícia Militar e da própria Polícia Civil tem recebido aumento indireto. Indireto, com essa lei que foi aprovada lá no Supremo. Porque o teto do Supremo subiu e o subteto dos Estados também subiram. Então, indiretamente, os coronéis da ativa da Polícia Militar, os delegados gerais de polícia, os coronéis da ativa do Bombeiro Militar e os demais acabaram recebendo 18% de forma indireta. Eu não estou falando que os senhores recebiam de forma ilegal, deixar isso aqui consignado, e não estou falando que os senhores atuaram para isso acontecer. Então, deixar isso aqui muito bem claro. Não. Veio por força de medida federal. À medida que o teto subiu em Brasília, o subteto subiu nos Estados. E aí, obviamente, todos os coronéis da ativa da Polícia Militar, do Bombeiro Militar e os delegados gerais de polícia também foram beneficiados pelo teto lá de Brasília. Então, essa é a leitura que eu faço. E é a leitura que os outros sindicatos aqui também fazem. É a leitura que os outros sindicatos fazem. Então, quando a gente vê ali, por exemplo, e o que eu falei com o senhor, o que eu vou exibir aqui é do portal Transparência. Quando a gente pega o contra-cheque do Carlos Frederico Ottoni Garcia, lá em novembro de 2020, pode colocar aí o senhor tinha de abate e teto R$ 9.011,39. R$ 9.011, novembro de 2022. Mas, quando chega em novembro de 2023, caiu para R$ 6.883. Dá uma diferença de R$ 2.000 e poucos reais. Não vou exibir o deste ano, porque o contra-cheque do senhor não está lá para ser exibido. Mas já tem uma outra diferença, porque o primeiro aconteceu em 1º de fevereiro, 1º de abril de 2023, essa foi a diferença, depois 1º de fevereiro de 2024. Não está lançado ainda. Está lançado o mês de janeiro, não está lançado o mês de... com o aumento do mês de março. Ou seja, não demonstra que diretamente os senhores foram beneficiados. E aí, obviamente, não é só do senhor. Vou mostrar aqui do comandante-geral da Polícia Militar. Põe aí do senhor Coronel Piasse, que é o comandante-geral da Polícia Militar. Em novembro de 2022, ele tinha um abate-teto de R$ 11.627, para um salário bruto de R$ 47.089. em novembro de 2022, o abate-teto era de R$ 11.627. Agora, coloca o salário do coronel Rodrigo Piasse, comandante-geral da Polícia Militar, em novembro de 2023. O abate-teto cai para R$ 9.490. Então, nós temos aqui uma diferença de R$ 2.000 e cerca de R$ 200,00 da diferença do abate-teto. Então, a tropa sabe disso. A tropa sabe disso. A tropa fica indignada, porque um soldado nosso hoje da Polícia Militar, investigador, escrivão, policial penal, ganha R$ 5.097,00 bruto. Em três anos, os senhores terão algo aproximadamente, já fazendo desconto, líquido, entre R$ 5.000 e R$ 6.000,00, porque tiveram, no abate-teto, um aumento indireto. Então, essa é a avaliação que eu faço de, muitas vezes, quem está lá no topo da pirâmide, não está tão preocupado com essas questões de quem está aqui na ponta da linha. eu posso pedir a palavra? Daqui a pouco eu passo para o senhor. Mas eu gostaria só de manifestar. Eu vou passar a palavra para o senhor. Mas pode ser. É porque eu não estou conseguindo identificar aonde que isso se encaixa no ato da minha convocação, Excelência. Vou falar para o senhor. Vou falar para o senhor. Aqui o senhor não pode inquirir ninguém. Ok? Só deixar isso aqui claro. Eu vou prestar os esclarecimentos. Pois é, aqui o senhor não pode inquirir. Vamos deixar isso claro. Porque, senão, o senhor vai querer inverter as ordens dos fatos. Eu estou no sétimo mandato. Eu estou calejado com o exercício do mandato parlamentar e com o exercício da presidência da comissão. Eu presidisto da comissão há sete bienes. Eu disse perfeitamente para o senhor que ele ia cumprir o regimento interno. E o regimento está sendo cumprido. Se o senhor tem alguma dúvida que isso aqui não é objeto, eu disse para o senhor várias vezes antes de adentrar no tema. Várias vezes. O senhor sabe por que nós fomos lá manifestar? Eu disse várias vezes aqui. E se o senhor perguntar para qualquer um presidente sindicato aqui, eles vão responder. Nós estávamos lá para reivindicar salário. Se nós estamos lá para reivindicar salário, tem tudo a ver com o que nós estamos tratando aqui na comissão. O senhor impediu com a ordem do senhor, que eu entendo que é ilegal, que o senhor desobedeceu comandos constitucionais, cláusula pétrea, que dois parlamentares e os demais adentrassem com o cartilson para o local que não era o mesmo local que o senhor citou aqui. O senhor citou e eu já aguardava que o senhor faria exatamente isso. O senhor diria que havia um evento lá, porque foi isso que foi nos dito lá. Foi nos dito lá isso, pelo major. Não, deputado, vai ter um evento aqui da saúde. E eu entendo que aquele local não era o mesmo local previsto aqui no comando jurídico. aqui do expositivo do inciso 16 do artigo 5 da Constituição. Não frustramos a outra reunião. Agora, o objeto da manifestação é reivindicação de salário. Reivindicar salário. E aqui eu estou fazendo um link do salário do senhor, do comandante-geral da PM, dos delegados-gerais de polícia, também, que estão lá no topo e muitas vezes não estão preocupados com quem está aqui na ponta da linha. Por quê? Porque, querendo ou não, comandante, os senhores foram beneficiados. e eu disse claramente para o senhor antes, não foi por obra do alto comando que isso aconteceu, não foi por interferência dos senhores, nenhum dos senhores, das senhoras, não foram. Eu disse isso aqui antes. Foi por força da lei de Brasília, que indiretamente acabou beneficiando vocês. Agora, quando um soldado que está aqui na ponta da linha, quando um cabo toma conhecimento que isso está acontecendo, é óbvio que a insatisfação é muito grande. Então, comandante, o que eu queria dizer para o senhor é o seguinte, é lamentável que o senhor tenha dado essa ordem, requerimentos serão aportados aqui em face das explicações que o senhor aqui trouxe, e porque elas não nos convenceram do ponto de vista legal, já que o senhor falou aqui, as questões jurídicas, elas não nos convenceram. Eu entendo que o direito que a gente tem de ir lá fazer a manifestação, ele continua petrificado, aqui não por mim. Eu nem sonhava em ser deputado quando a Constituição de 88 foi promulgada pelo constituinte originário. Eu estava lá no corpo de tropa, comandando a viatura rotando lá em 88. Estava lá, dentro do batalhão de choque. Nem sonhava em ser deputado. Então, não fui eu que coloquei isso no texto da Constituição, não. Mas eu estudei. Mas eu passei cinco anos no curso de direito para aprender exatamente o que eu estou trazendo aqui para o senhor. O senhor não tinha autorização legal. E aqui, comandante, já que o senhor citou questões jurídicas, tem um renomado jurista do direito administrativo chamado Celso Antônio Bandeira de Melo na sua obra Curso de Direito Administrativo, na página 102, ele disse o seguinte, nos termos do artigo 5º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Aí não se diz em virtude de decreto, regulamento, resolução, portaria ou queijando. Diz-se em virtude de lei. Logo, a administração não poderá proibir ou impor comportamento algum a terceiro, salvo se estiver previamente embasada em determinada lei que lhe faculte. Ou seja, também não sou eu. Quem está falando isso aqui é um jurista renomado, papa do direito administrativo, que diz, olha, para o senhor poder impedir, o senhor teria que mudar a Constituição da República. Mas o senhor sabe, tanto quanto eu, que nem o deputado federal, derivado, e nem o senador, não pode alterar a cláusula petra, porque ela não permite. Então, assim, eu disse para o senhor, o senhor vai ser tratado com respeito, com educação, mas nós não vamos deixar de falar aqui o que nós precisamos deixar de falar aqui. Inclusive, nós vamos promover uma audiência pública chamando o comandante-geral da Polícia Militar, o comandante-geral do Bombeiro, a chefe da Polícia Civil, o secretário de Segurança, e perguntar para eles o que eles estão fazendo, de fato, de forma objetiva, concreta, para repassar pelo menos os 18% que eles receberem diretamente. Porque aí é uma... Já que o governo não concede, vão chamar eles aqui, vão chamar as outras autoridades, vão falar o que os senhores estão fazendo de forma concreta para cobrar do governo aquilo que nós, que estamos aqui no topo, tivemos de forma indireta. Se o senhor pegar aqui os valores que eram o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal acrescentados os 18%, o senhor vai chegar no número que eu estou chegando aqui. Então, assim, é lamentável que a gente tenha uma reunião, uma manifestação impedida e, ao meu ver, de forma ilegal. O senhor tem as convicções do senhor, o senhor trouxe as explicações, inclusive, do ponto de vista jurídico, mas eu entendo que nem código civil, nem decreto estadual, nem regulamento interno da senhora administrativa pode sobrepor a lei máxima, principalmente quando se trata de cláusula pedra. Então, comandante, eu queria, assim, e o senhor pode observar que eu não passei a palavra para os convidados. Até para deixar o senhor muito tranquilo, eu não passei a palavra, até porque, para que não houvesse mais confronto nos questionamentos à pessoa do senhor. Mas eu fiz questão de convidá-los, por quê? Porque eles estavam lá, tanto comigo quanto o deputado Caporezzo. Porque, ao passar a palavra para eles aqui, eles vão repetir, se não tudo que eu repeti, quase tudo, da insatisfação que eles ficaram com a ordem que o senhor deu naquele dia impedindo. Eu só espero que quando a gente marcar uma nova manifestação lá na cidade administrativa, agora, nós vamos pedir aos sindicatos, e ao doutor Renato, a não esquecer de colocar lá espaço cívico, porque o espaço cívico, comandante, é um espaço designado para este tipo de ato. ele não foi criado por um acaso, não, ele foi criado exatamente para isso, é para o cidadão chegar lá e manifestar contra o governo. Se a gente for colocar aqui a imagem lá, doutor Renato, a gente vai perceber que o Carlson ficaria mais longe se estivesse lá perto daquela escada do que ficou aqui na entrada. mas eu acho que é bobagem a gente repetir a mesma coisa. Indago o senhor se o senhor deseja acrescentar mais alguma coisa. O senhor, fique à vontade. Obrigado, excelência. Bom, eu acho que algumas argumentações que foram feitas aqui é com relação ao valor que eu ganho, ao que o coronel Piazzi ganha. É público? Não estou reclamando disso. É público, está lá para ser consultado, e por isso que se chama portal transparência. Mas a consideração que eu gostaria de fazer é que o motivo da convocação é para... A reunião tem por finalidade debater os fatos ocorridos no dia 8 de fevereiro quando servidores da segurança pública foram impedidos de exercer direito legítimo de se reunir pacificamente, sem armas, na cidade administrativa em manifestação previamente noticiada. Bom, eu não me ative aqui e não especificamente a par da segurança pública, mas para qualquer outra reunião, as motivações. Logicamente, é um direito, inclusive, das pessoas se manifestarem, como o deputado Sargento Rodrigues muito bem colocou aqui. Isso é um dispositivo normativo, constante como causa pré-tria na Constituição Federal. E, logicamente, as motivações não cabem a quem logicamente vai definir como e quando ela vai acontecer dentro dos parâmetros da segurança pública. Bom, então, quando eu faço as considerações em relação à minha ordem, ela não tem nenhum vínculo com o quanto que eu recebo, com qualquer outro fato que não seja aqueles mencionados aqui em termos de dispositivos, tanto normativos, quando eu trouxe a questão do Código Civil para contextualizar a situação da cidade administrativa, assim como as regulamentações internas que existem pelos outros órgãos e que têm essa competência de regular o uso e o espaço. Bom, e eu só queria, voltando, e me atendo aqui ao motivo da minha convocação, eu gostaria de reforçar que o ofício encaminhado aqui pelo Sindifo Minas e assinado pela senhora Maria de Lourdes, ele fala da manifestação na cidade administrativa e adjacências. Então, em qualquer lugar ali daquele espaço que fosse permitido ser feito, estaria, sim, atendendo ao pedido que foi feito aqui, não encaminhado para o gabinete, mas encaminhado para a Polícia Militar e para os outros órgãos que o senhor mencionou. E a questão ali, quando eu falo da reunião de um evento da área de saúde que acontecia no auditório, a gente preza muito pela segurança. E, logicamente, havia um fluxo de pessoas que estavam se direcionando para o auditório no momento da chegada dos senhores e dos demais que lá participaram. Então, a gente acredita que a questão não só fundamentada pelo ofício aqui circulado da CEPLAG, que define normas internas do uso para fins de estacionamento da praça física que já proibia, em razão do evento que acontecia, mas nós levamos em consideração também que o veículo ali dentro, com o fluxo de pessoas que estavam se dirigindo, poderia causar um transtorno em relação à reunião da saúde no evento que aconteceria. em relação ao senhor, eu vou, me permita replicar a fala do senhor, que o senhor menciona aqui que o auditório JK possui acústica e que o som ali, ele não atrapalharia o evento, mas o senhor também falou que o carro de som era necessário para que a voz chegasse nos secretários. o prédio também, Tiradentes, ele também possui acústica. Então, dentro desse embasamento, a manifestação, ela aconteceu dentro do espaço da cidade administrativa, ela não foi na plenitude no fato dos senhores quererem, desejarem colocar o carro de som dentro da praça cívica. Isso sim foi proibido, a manifestação em nenhum momento ela foi proibida. Eu entendo que o senhor compreendo e respeito, vossa excelência no sentido de que o senhor entende que o carro de som faz parte da reunião e da manifestação, mas a manifestação entendo eu que ela se dá pela presença das pessoas e pelas formas possíveis de se manifestar. E aí eu vou, me permita fazer algumas comparações aqui, se esse direito ele estivesse amplo e não tivesse, ninguém pudesse fazer qualquer tipo de regulamentação em relação ao bem de uso especial, nós teríamos a possibilidade de fazer várias manifestações em qualquer lugar, inclusive em espaços que tem. O regimento interno desta casa é um exemplo claro de regras que são colocadas para esse espaço, assim como tem no Senado Federal, assim como tem no Congresso Nacional, regras de regimentos que fazem e que disciplinam a atuação ali, a cidade administrativa assim também tem. Então, no contexto dos documentos que aqui foram apresentados, nós entendemos que nós seguimos a tanta normativa que existe do cumprimento do artigo 5º que permite a todos manifestar, porque ela aconteceu, e eu posso mostrar isso por meio das imagens, e a única coisa que aconteceu, aí sim, e que eu confirmo aqui, foi a proibição da entrada do carro de som em uma via que não é aberta ao público, é por isso que ela tem uma cancela, então ela não acessou esse espaço da Praça Cívica, une exclusivamente o carro de som. As pessoas acessaram, as pessoas tiveram a oportunidade de realizar reunião na Praça Cívica ou no próprio pilotismo do prédio Tiradentes, inclusive com a fixação de faixas, e elas não foram retiradas dali, permaneceram ali enquanto assim desejaram, só saíram dali mediante o chamamento que foi feito pelo cidadão que eu reforço aqui que não pertence ao gabinete militar, então não foi uma ordem a retirada das pessoas dali daquele local onde se encontrava. Concluiu, comandante? Sim, senhor. Comandante, o regimento interno da casa fixa para dentro da casa, aqui da Assembleia. Aqui as manifestações acontecem que nessa escadaria, nessa escadaria que é tomada de servidores e aqui nessa praça, inclusive, a Polícia Legislativa poderia abrir aquela porta ali, ali, naquele salão ali, naquele saguão ali, é colocada, inclusive, caixa de som por ordem do presidente do poder para que os servidores se manifestem. Inclusive, regimento interno, aqui não fala de manifestação, fala sobre funcionamento interno aqui da Assembleia. Mas naquela porta ali, quando esse auditório está lotado, todos os presidentes de comissões que ficam a cargo do presidente, autorizam a abrir ou não, a gente abre e ali é a extensão do próprio prédio da Assembleia onde os servidores tomam conta disso aqui e tudo. Então, nós estamos acostumados com esse tipo de coisa, nós estamos acostumados com esse tipo de manifestação. É um prédio público igualzinho da cidade administrativa. Prédio público. Então, o senhor pode ter certeza que, obviamente, aqui internamente, nas galerias, que é a essência do parlamento, e ninguém estava fazendo manifestação dentro da sala dos secretários, dentro do espaço fechado, no espaço aberto, que era o que estava sendo proposto. Mas eu queria, por fim, comandante, já que nós vamos caminhar para o encerramento da reunião, dizer o quanto que isso é importante, por que nós lutamos tanto, doutor Renato, pela questão salarial. Eu, através de um requerimento, comandante, eu oficiei o comandante geral da Polícia Militar, solicitando, está aqui a resposta, o senhor vê, a Comissão de Segurança Pública, e ele encaminha aqui ao presidente da Assembleia, é o seguinte, assunto, resposta ao requerimento 3.419-2023. E vem aqui a resposta. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, vimos tratar acerca do requerimento 3.419-2023, oriundo desta Casa Legislativa, de autoria da Comissão de Segurança Pública, que foi encaminhado por intermédio do ofício referenciado, com a devida tramitação do sistema de acompanhamento de projetos e proposições de lei, se abre. A comissão requereu providências. Nós fizemos um requerimento porque vários policiais militares reclamaram com o nosso gabinete do seguinte tema. E assim, eu fiz o ofício com o pedido de providências ao comando, para que o curso básico de gestão financeira seja disponibilizado à tropa em caráter voluntário e não obrigatório, como previsto no item 5.2 do Memorando 10.261-3 do M23 do EMPM. E olha a nossa surpresa, os senhores presidentes que estão aqui se encontram, olha a surpresa da resposta do comando da PM. Cumpre-nos esclarecer em atenção ao tema do requerimento que a saúde financeira do servidor reverbera em sua saúde mental, bem como na qualidade e segurança da prestação de serviço à sociedade. O policial militar endividado possui capacidade focal reduzida, podendo atuar em casos pontuais de forma discrepante ao preconizado na instituição. O documento foi dirigido a essa casa pelo coronel Rodrigo Piaz, comandante-geral. Por isso que é a nossa preocupação. Porque eu estive no corpo de tropa e eu estava lá em 97, me parece que o senhor era cadete em 97. O senhor era cadete. Eu sei o que eu vivenciei na pele e sei por quais motivos. Por que nós fizemos aquela manifestação? E eu já disse para o doutor Renato, já disse para a doutora Camille, que é contemporânea dessa época, como começou a situação. Começou a situação e aí o senhor vê como é que o tema que nós estamos tratando tem tanto a ver com o que nós estamos tratando. Se o senhor quiser, o senhor pode ficar à vontade, o senhor pode ler, que eu li apenas o trecho que realmente fazia convergência aqui com essa audiência. O próprio comandante-geral diz que está preocupado e obriga os policiais militares a submeter um curso de gestão financeira porque ele sabe que isso impacta na saúde física e mental. Isso vai reverberar. Reverbera em sua saúde mental, bem como na qualidade e a segurança da prestação de serviços. Isso é óbvio. O que nós fizemos lá em 97, comandante? Porque você saía para patrulhar as latas vazias. E imagine quanto é que um cadete ganhava então. O senhor vivenciou isso na pele. O senhor vivenciou na pele. Porque não era diferente o salado ou cadete? Estava todo mundo na mesma situação. e para quem não se lembra desta de 97, o que aconteceu? De onde nasceu os delegados de polícia, doutor Alcinto, que agora pode reivindicar de novo, não sei se eu falei para o senhor, porque agora eles vão ganhar igual desembargador também. Então está aí o projeto de lei na Assembleia, em 1990. Viu, coronel Rosângel? Eles vão ganhar igual desembargador, o defensor público agora. Está aí o PL, 1990. Igual desembargador. Não será com o meu voto. Com o meu, não. Porque todas as vezes que eles vêm aqui achar que estão podendo fazer de tudo, não será com o meu voto. Como já neguei os votos nos outros aumentos que eles tiveram aqui, escandalosos. 97, doutor Renato, os delegados de polícia, pela via judicial, foi até o judiciário e a ação deles bateu no Supremo Tribunal Federal. A equiparação que os senhores pediam ao promotor de justiça. O Supremo disse, não, nós vamos dar a equiparação aos defensores públicos. Então os senhores vão ganhar mais três parcelas de 11%. Determinou o governador Eduardo Azeredo, é procurador do Estado? É, procurador. Determinou o governador Eduardo Azeredo que pagasse as três parcelas. O alto comando da PM foi até o governador e eu me lembro perfeitamente, coronel Antônio Carlos dos Santos, foi até o governador e falou, olha, nós temos, e o chefe de gabinete militar chamava-se Hamilton Brunelli, eu tenho uma memória muito boa para isso, foi até o governador e falou, nós temos uma equiparação verbal. Se der para os delegados, tem que dar para os oficiais. E o governador perguntou para o comandante-geral da PM, e as praças? Pode dar que as praças nós seguramos. E assim, veio a gota d'água do episódio 97, que lá para cá todos nós conhecemos a história. E é isso aqui que está se repetindo. Se o comandante-geral da PM está preocupado com a saúde mental por questões financeiras, ele mesmo deixou claro aqui para a gente. Ele, não foi eu que produziu os documentos, foi o próprio comandante-geral. É por isso que nós estamos preocupados. Queria agradecer a presença do coronel Carlos Frederico Ottoni Garcia, chefe do gabinete militar do governador. O senhor não tenha dúvida, eu estou aqui de posse, inclusive, do ofício que o senhor encaminhou aqui. Se o senhor quiser, eu leio também. O senhor fica à vontade. Se o senhor quiser ler também, está aqui. Está aqui o ofício que o senhor encaminhou para cá. Nós estamos acostumados já com esse tipo de coisa. Estou de posse do documento assinado pelos 42 coronéis da ativa. que encaminhou aqui para a Assembleia. Não desagrava a pessoa do deputado Sargento Rodrigues, dizendo que o senhor não foi bem tratado, que o senhor não foi tratado à altura do cargo. Mas faz parte, viu, comandante? Faz parte. Faz parte. Daqui a pouco, o coronel Piazza passa. Assuma outro comandante-geral com outra visão. E a relação se renova. Eu tenho lá no meu gabinete, faço questão, depois encaminho a pessoa, uma carta do coronel Renato Vieira de Souza, me agradecendo e muito, mas muito, por tudo aquilo que eu venho fazendo aqui no mandato. Faço questão de publicar, depois encaminhar para a sua cópia. O coronel Piazza, quem sabe assim, ele lê na carta, ele pensa um pouquinho mais quando fizer crítica ao deputado. Mas pergunta para ele, o que aconteceu na lei complementar 168, agora que eu fui relator? Onde nós fizemos um pequeno ajuste na especial trintenária dos coronéis? Sabe quem era o relator? Este deputado. E ele perguntou para este deputado se teria condições de fazer. Sem problema nenhum. Foi feito, foi este deputado que fez, como relator da lei complementar 168, para dizer, comandante, que a nossa insistência, a nossa cobrança, a nossa ação, ela é republicana. Não é pessoal, não. Ela não é pessoal, ela é republicana. Porque, da mesma forma que um soldado tem direito de ser valorizado, o senhor também tem. Todos os coronéis têm, todos os delegados de polícia têm. Tem direito de ser valorizado. E o governo do estado tem o dever de valorizar. Então, quando eu defendo aqui, eu não separo praça de oficial, não. Quando eu defendo a instituição aqui, eu não defendo, não separo, não. eu faço questão de deixar claro que é a nossa luta. E olha, que pra aqueles que não aprenderam ainda, 97 foi uma grande lição. Quando a polícia está unida de soldado a coronel, ganha todo mundo. Mas se achar que é só uma casta, aí com certeza haverá ruízo, haverá trovões e haverá problema. 97 foi uma lição pra todo mundo. Eu tô no sétimo mandato, comandante. eu tenho 59 anos de idade. Eu estou maduro o suficiente pra entender que o senhor é muito importante enquanto coronel de polícia, enquanto provedor de segurança pública. O coronel Damásio foi meu professor lá na academia. E muitos outros. O coronel Eugênio foi meu colega de pós-graduação lá na UFMG. Tenho enorme respeito pelos senhores. Enorme respeito. Então, diferentemente do que andaram dizendo aí, pergunta por que que os coronéis não perguntam pro coronel Piaço. Quer dizer, então foi o deputado que corrigiu a questão do especial trintenária porque ela estava discrepante em relação aos delegados de polícia. Foi. Foi eu. Será que alguém lembrou disso? Pergunta ao coronel Piaço quando ele mesmo fez a sugestão. Deputado, tem uma diferença aqui. Nós vamos fazer que a diferença se iguale. E eu estava tratando só do cargo de coronel na lei. Eu não estava tratando de soldado, de cabo, de soldado, de capitão. E fizemos do mesmo jeito. Minha postura aqui, comandante, o senhor não tem dúvida nenhuma, ela sempre será republicana, sempre em defesa da instituição. Passe qualquer comandante que queira lá. Sabe por quê? Vou explicar para o senhor. Eu só sou deputado sete vezes por voto de classe. Senão, eu nunca seria deputado na minha vida. Nunca seria deputado na minha vida. Eu só estou deputado por sete mandatos por causa de voto de classe. Por isso o respeito que eu tenho para a instituição. O meu momento de entreveiro, de embate, ficou lá no primeiro mandato, porque eu havia sido perseguido, caçado e colocado fora da instituição. Ficou lá no primeiro mandato. E lá para cá nós amadurecemos. Muito. E todos os outros comandantes gerais que vieram depois presenciaram a nossa maturidade, a nossa preocupação com a instituição. queria agradecer a presença... Deputado, o senhor me permite? Fica à vontade. Fica à vontade. Excelência, é só fazer uma consideração. Acho que por dever de justiça, eu queria manifestar aqui a minha admiração ao coronel Piasse. Acredito que a polícia militar tem o melhor comandante geral que ela poderia ter neste momento. e eu sou testemunha e eu sou testemunha da defesa dele e da luta dele pela instituição e ele lutando pela instituição e está lutando por todos os policiais militares. Eu sou prova disso. Como o senhor muito bem disse aqui no início, quando fez as considerações em relação à fala do coronel Sandro, o coronel Sandro também assim, o deputado coronel Sandro assim também o pontuou, logicamente cada um tem uma forma de manifestar as suas ações. e eu só queria que, acredito eu, que o dever de justiça é testemunhar que o coronel Piasse defende sim a instituição, defende sim a tropa, e é uma pessoa que eu admiro enquanto pessoa e muito mais como profissional. Bom, eu só queria fazer esse registro. Obrigado. Excelência. Está vendo como é que aqui é democrático? Sim. O senhor está aqui defendendo o coronel Piasse tranquilamente e vai continuar defendendo. Eu só queria, só alertado aqui pela minha assessoria, eu sou, por algumas vezes, diz que a gente estava saindo fora do script, o objeto do requerimento, debater os fatos ocorridos no dia 8. Entendeu? Não tem jeito de debater os fatos ocorridos no dia 8, isso é objeto do requerimento. Não tem como debater os fatos ocorridos no dia 8 sem falar que os fatos eram para tratar de recomposição. Aí eu só não tenho como negar isso, porque nós estamos debatendo os fatos ocorridos no dia 8. Dia 8 era o quê? Era para tratar da recomposição. Não é isso, Aline? Era para tratar. Então, só para o senhor ficar mais tranquilo, falar, não, o deputado atropelou o próprio regimento interno da Assembleia. Não atropelei o regimento interno da Assembleia. Eu sou regimentalista, manusei esse requerimento. Vou mandar a cópia para o senhor também? Eu tenho. Não? Não é disso, não. Vou mandar a cópia também para o senhor da negociação que nós fizemos no governo Anastasia, onde nós dobramos os salários de toda a segurança pública. E o senhor vai ver lá o nome de quem que o secretário Danilo de Castro dirige a correspondência. Nessa, nós estávamos lá dentro, inclusive, do clubes oficiais. Quem estava lá como deputado negociando? Eu estive conversando com o coronel Rodrigo, ex-comandante-geral, e ele falou, deputado, eu era capitão, eu não acreditei que aquela negociação tinha acontecido. Mas ela não aconteceu por livre e espontânea vontade do governo. Nós tínhamos 10 mil policiais lá dentro do clubes oficiais. que, infelizmente, com o governo é assim. E com esse governo é pior. Esse governo está conseguindo ser pior do que o PT. Sabe por quê? O PT, nós já esperávamos o que ele queria ser para nós. Ele ia ser um desastre para a segurança. O PT, nós já sabíamos disso. Mas esse não. Esse nós alimentamos um pouco de esperança, o coronel Rosário, que ele faria algo diferente. Nós alimentamos, o senhor, é diferente do PT, não é o PT. Até porque, duas vezes, de volta. Aliás, três vezes. Ele firmou o compromisso conosco. Então, o senhor pode ter certeza que a minha atuação aqui, ela não separa se é praça, se é oficial, se é soldado, se é coronel ou não. Senão, não teria catado a sugestão porque havia uma diferença da especial 39, dos senhores coronéis com os delegados de polícia. Agora não, ficou tudo certinho. quem fez? Foi o deputado Sargento Rodrigo enquanto relator. E aí? A gente recebe um documento e assinado com 42 coronéis dizendo que o deputado não foi cordial, não foi isso, não foi aquilo. Minha função aqui é defesa, é republicana, o senhor pode ter certeza disso. Sempre será republicana. Agora é óbvio, toda vez que acontecer fatos como isso, nós vamos tratar no âmbito da comissão. Mas o senhor pode ter certeza, há pouco tempo atrás quem teve convocado aqui foi a chefe da Polícia Civil. Teve que vir. Daqui a pouco virá o diretor-geral do IPSM. Porque me responde falando que a dívida do IPSM é de 7 bilhões, depois publica uma nota lá no portal do IPSM falando que a dívida é conjectura. Falou, não, então vai ter que explicar aqui. Vai ter que explicar. Ele escolhe, ou ele oficia falando que é dívida. É o mesmo governo que está fazendo isso conosco, doutor Renato. Desviou para o Caixa Único 7 bilhões do nosso IPSM. E aí, quando eu falo nosso, o senhor sabe porque eu falo nosso. Por que eu falo nosso? Porque também desconta no meu. No meu, está lá de segundo sargento da reserva. Está lá descontado todo mês. 7 bilhões. Criminosamente, o governo de Romeu Zema desviou para o Caixa Único. Criminosamente. O senhor não pode falar isso, mas eu posso. Posso ou não? Eu devo falar. Porque eu estou investindo em mandato. Então, eu devo falar. Desviou criminosamente 7 bilhões do IPSM. E há um tipo penal que se amolda. Dar a destinação diversa às rendas públicas daquelas previstas em lei. A lei fala 16% da patronal para o IPSM. Ele vai para o Caixa Único e não chega lá. Agradeço a presença do coronel Damásio, do major Anival, da coronel Rosângel, que se fazem aqui também presentes. Mais uma vez, agradeço a presença do coronel Carlos Frederico Ottoni Garcia, chefe do gabinete militar do governador, do doutor Renato de Alcínio Vieira, diretor regional leste do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, do senhor Antônio Marcos Pereira, vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, do senhor Marcelo Gleison Dias Horta, presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, do senhor Vladimir Batista Dantas, vice-presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Minas Gerais, do senhor Alexander Luiz da Paixão Ferreira, presidente da Associação Menino dos Policiais Penais e Servidores Prisonais, da senhora Luzana de Assis Moreira, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais, da senhora Aline Rizzo dos Santos, presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a ESPOL. A presidência suspende os trabalhos por prazo indeterminado para que o nosso convocado possa, caso queira, se ausentar e os demais convidados. a ESPOL. 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 Obrigado.